Essa tia do nome ia fazer aula toda sem gravar na linda, aí tinha que fazer aula de novo. É ruim, hein? Gente, olha só, não prestar atenção na cópia. Depois falar, ai tia, esqueci de copiar o número 3. Tia, eu não copiei isso aí não. Vamos prestar atenção pra copiar, fazer tudo direitinho. Pra gente ter uma prova com excelência. Tia, tá fácil, hein? Tá, não tá? Achei. Bom dia. Oi. O que é ação, né? Ação, estado ou fenômeno da natureza? Fenômeno da natureza. E eu vou desculpar, né? Então, aqui eu vou ficar muito fácil. É verdade. Eu vou pedir vamos ficar muito fácil. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Acho que nem é isso, acho que é um ponto final que ele toca aqui. Ai, meu Deus, eu vou botar. Bom, eu aproveitei um pouquinho, um pouquinho de estética. Ah! E o Uri, você já fez o número 2, meu amor? Meu Deus do céu, gente. Vamos acelerar aí, Uri. Olha quanto tempo eu já tirei a letra B. Vamos lá. Cadê o seu? Eu falei que não é bom, mas fiquei emprestando material, não falei? Isso é óbvio. A gente tá numa situação... A gente tá numa situação que a gente não pode ficar pegando o material. Dá o lápis aí. Passa o álcool em gel aí no lápis. Passa o álcool em gel no lápis. Nossa, passou álcool em gel aqui? Uhum, ficou? Passar o que jogou. Múria, acelera aí que eu vou tirar o número 2, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho que colocar quantas letras tem e quantos podemos. Eu já estava tendo dor na boca, mas eu vou te colocar. Entra! . 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 Quando minha mãe sai da varanda, eu dou um susto nela, ela sempre deu um susto. Eu também sou desse livro aí, pode ter certeza. Meu irmão estava no quarto, eu não consegui dar um susto nele na vida. Aí eu fui lá, fui tentar dar um susto que tem que fazer isso. Tia, a minha mãe também se entrou com a tia. Tem que falar e se a gente pode, a minha mãe, a gente vai falar no nosso, mulher. Alguém deixa eu te colocar a agenda aqui? Eu não. Deixa eu ver. A gente vai para trás. Brincadeira, né, marido? Minha mãe, ela foi na filha, falando no nosso. Eu não. Ela sempre mora na casa que a gente morava. Tinha um lugar lá do lado que ela fica cheio de casa. É mó, mó atistador. Eu não sei se ainda tem um lugar. Mas aí, minha mãe, de um amigo Marco Diniz, ele era meu amigo. É a vida da minha mãe e era meu amigo também. Aí, quando eles eram menores, minha mãe falava pra mim que ele se escondia lá no caso pra dar susto na minha mãe. Então, quando eles eram menores, minha mãe falava pra mim que ele se escondia lá no caso pra mim que ele se escondia lá no caso pra mim. Gente, vamos diminuir o sol. Não, vai até o número 5. 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 5. Não, vai até o número 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 5. Eu tinha só uma pergunta. A virtude está aí com o poder de ver? Meu Deus! O que existe o PT? A via não. O que é a falta? Eu gosto de ver. Eu gosto de ver. A gente tem que ver. O que é a falta? O que é a falta? O que é a falta? Eu não vejo. Você vê que eu não vejo mesmo? Não. Tá bom? Eu não vejo. Eu não vejo. Eu não vejo. Seu nome é de Deus. É na hora que eu não vejo. É na hora que eu não vejo. Tia, agora até estou fazendo. Chega, gente! Tia, tô falando com um diferente dos outros. Não. Não. Eu não vejo. Tia, tô falando com um diferente dos outros. Tia, não gostei. Tia, não gostei. Você fala pra quem esquece, que é só até o 8. Então, até o 8. Tem a questão 8. A questão 8 não acabou ainda. Tia, a aula tinha que pedir uma lenda de princesa. Eu vou buscar o que? O que? Pronto. Pronto. Pronto, galera. Tá até o final. Vambora. Pronto, galera. Tá até o final. Vambora. Tia, tá muito fácil fazer essa revisão do debitor. Tá fácil? Ah, então o 1 vai tá fácil também, né? Só estudar. Ninguém me esqueceu mais, não. Aqui é a foto ou o filme? A gente não tinha tido mais. Ela tá fofa. Pronto. 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 Menina e feminina. Tia, eu tô usando 4 páginas pra escrever o bebê todo. Então, eu tô usando 4, eu nem queria deixar o bebê. A minha é a 5. E o 9. Puxei. Vim pra fazer o seu computador do povo. Vim pra lá. Puxa. Eu tinha uma pequena. Não, é a primeira. Eu faço o espacinho. Tá tudo por lá. Eu faço o espacinho. Eu faço o espacinho. Naquele fora do dia. Eu escrevi no foto. Tá no ponto não. 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 Eu fiz o espacinho. O que? O óculos. O fórum. O fórum. O fórum. O fórum. Ah, não. É a fórum. É a fórum. É a fórum. Não é a fórum. Eu fui escrever. Eu fui escrever. Eu fui escrever. Outro menino. Eu fui escrever música. Aham. Ô tia. Ainda vai com o 2S? Aonde? Não. Vai lá. Não. Aonde que é aniversário com o 2S, gente? Tia. Tia tá aqui, gente. Tia, tia. Tia. Tia, tia. Tenho meu aniversário com os 3S. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. É uma piadista ela, né? Porque ela tem de pequena, ela tem de engraçada. Porque ela não tem de tamanho, ela tem senso de morro. Né? Tia, tu não acredito que você ia... E o senso de humor dela é debochado, né? É, debochada, tia, tia, cometeira. Só a gente vai adorar da cordosa, que você vê. Tia, ela é debochada, cometeira. Que isso? Ah, gente, tá aqui, ó. Não, vem pegar essa coisa. Não te ouvei os mal pra cá, mas não. É, eu não sei. Só de ouro, não. Já pode ser bem fora, só de ar. E você é uma delícia, não sei o ar, mas pra lá. Bom, eu não sei. Ai, meu amor. Eu não sei. Eu atiro, eu atiro, eu atiro. Eu atiro, eu atiro. Tá chorando de dor. Mas, tia, também. Chega de burrito, eu atiro. Mas, quem ainda tá... Desculpa. Ô, tia, é só isso? Ô, tia, eu vou lá o que? Tia, eu vou lá o que? Eu tava com poucas coisas. Tia, eu vou lá o que? Livro. Coisa e filhos. Tia, eu nunca vou esquecer. Tia, vai começar a tomar com dois metros? Como? A tia disse que nunca ir... Ah, não, deixa, esquece. Nada, não. Não, tia, eu vou lá o que? Nada, não. Ô, tia, é só isso? Sim. Nossa, tia, eu vou lá o que? Tia, tá grossinha. Nem, claro, a cadena tem caderno de aula. Tá grossinha. Quem tá grossinha? Eu não falei nada, eu falei uma coisa? Não, você deu mal. Eu só fiz assim, ó. Eu tô grossinha, que eu fiz isso? Não, eu tô grossinha. Eu acabei. Vocês que estão estranhinhas. Vocês que estão estranhinhas. Eu tive dois e menininho. Eu vou falar com a minha mãe. Você nem vou. Não, não fala com a minha mãe também. Ela vai te desistir. Porra, porque é sua mãe, tia. Minha mãe é a prefeita. Minha mãe é a prefeita. Eu não sabia... Ô, Nicole, eu não sabia que sua mãe era tia Daisy, não? Quê? Sua mãe é tia Daisy? Não, minha mãe é a presidente da Ucrânia. E a minha mãe é a Tia. A minha mãe é a Ucrânia. Ela viu que na Ucrânia... Tia, minha mãe é a presidente do Ucrânia. Tia, minha mãe é a presidente do Ucrânia. Ela falou... Eu falei muito universal e ela mandou muito em dia. Tia, tia. Gente, olha só. Chega. Sabia que o nome do seu nome era Bolsonaro, não. Oi, Bia. Gente, chega. Gente, chega. Oi, Bia. Dá sim, meu anjo. Hoje é só caderno, tá? Gente, chega. Oi, Tia. Oi, Bia. Vou fazer o que eu falei. Fazer o que eu falei? Pode fazer. Ai, não é problema. Eu só vou fazer o que eu falei. Agora. A minha barriga chega, tá doendo. Eu tô fazendo o que eu falei. Ué, Yuri, o que não é inteligente é você ficar toda a vida copiando, né, meu amor? Eu não acredito que você fique o tempo todo copiando e demore esse tempo todo. Você é capaz, você consegue fazer. Todo mundo consegue fazer, você também consegue fazer. É isso aí. Bom dia. É só você focar um pouquinho na atividade que você consegue. Eu ia dar uma cabeça no cabeçalho. Eu ia confiar ele em cabeçalho. Eu simplesmente não posso ficar até 3h15, até 3h20, hora do recreio, esperando uma pessoa só copiar. Se tivesse todo mundo com dificuldade de copiar, ela ia falar, tem muita coisa. Mas a grande maioria, até as crianças que se atrasam mais, já estão na 8h, na 7h. Vamos focar na atividade e vamos fazer. Eu sei que você não é todo mundo, meu amor. Só que o que eu não posso fazer é atrasá-la toda, porque você não tá focando na cópia. Infelizmente. Oi, Sorriso. Oi, Sorriso. Tia, é a revisão ou é só? Pode cuidar. Por favor, atividade de álcool. Só botar em álcool. Quer fazer cabeçado? Sim, querido. Por favor, tá, bonita? Obrigada. Cabeçinha hoje. Cabeçinha hoje. Agora tem o pé de novo. Não é amor. Não é amor. Não é amor. Não é amor. Ela passou aqui e pediu para ir no banheiro. Ela ficou com vergonha e nem foi. Vamos lá, galera. Terminou a atividade. Já terminou você? Galera, aí da sala, todo mundo terminou a atividade? Sim. Acabou de copiar, Débora? Acabei, tia. Acabou, Duda? Vamos lá, hein? Eu não falei que não estava. Não, não o quê? Não, não o quê? Não, não o quê? Ah, já. Chega, gente. O meu tio não falava mortandela, aí eu comecei a falar mortandela. Eu sempre falo em mortandela, achando que era mortandela. Achei que é mortandela? Mortandela. O tio. Ai, chega, Agatha, chega. Eu não tô com mais bonitinho, mas não. Tia, eu falei que ele tem que levar o fogo pra mim. É porque é um fogo só pra ela. É porque é um fogo só? Cozziu e... Ai, minha filha. Claro, minha filha, mãe. Tá tipo no corquinho? Não, cara, que a gente tá mais de óbito. A minha filha é pegada. A minha filha é pegada. Eu moro pegada. Ok. Falei que ele sai. Não, cara, eu vou pegar o meu casarinho. Minha filha é pegada. Ei, chega. Minha filha é pegada. Chega. O bebê é pra ir. Eu tinha só que me encher, Tia. Eu vou poupar em presente que a criança não entendeu de estar lá no app. Tia, eu vou poupar em presente. Tia, eu mesmo que foi. Mas eu acho que foi a Maria do Láda. E falou pra quem... Tá, olha só, ela tá copiando ainda. Deixa eu copiar, deixa. Deixa. Chega, gente. Chega, gente. Chega, gente. E aí, você tem que... Ah, você parou na quadra e não quer copiar mais? Você acabou ou não acabou? Tem que terminar tudo, tem que falar pra mim, tia, acabei, mas acabou mesmo. Nossa, tia, eu vou misturar a minha corda em pincel, a verde com a verde, e vou com cor de burro quando pode. A gente vai falar isso. 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 É todo dia. Malu terminou de copiar. Elisa, terminou? Léo, terminou? Hein, galera? Elisa, terminou de copiar? Gente, vamos tirar aqui, por favor. Eu estava ali olhando a turma de tia Tatiana, só escuta grito aqui. Oi, senhor, foi. É, aquilo ali, ó, está gravando, ó. Eu não te olhei para mim, 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 para mim. Tipo, a Tia Tatiana, eu só tomo mais o material, e nem precoce as caixas agora. Sério? Laurel, então, agora. Eu só vou, então, para mim, para mim, para mim, para mim, para a gente recebe. Terminou, anora de copiar? Obrigada. 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 Fala. Fala Nicolás. Eu esqueci de você me chamar. Fala Nicolás. Eu não falei que eu queria que eu queria que eu queria que eu fosse uma imagem. Sim. Tem alguém copiando ainda? Não. E o Uri não vai continuar copiando, né, Uri? Tá boa, Duda? Acabou, Duda? Vamos lá, gente. A gente vai colocar agora o DVD de aula. O 6. Por enquanto, nós vamos fazer só que é o número 3, tá? Ah, tia, eu vou botar isso agora? Por enquanto, sim. Não, não, não. Não, não. Qual a operação, né? Eu queria. Eu queria, né? Vem, eu vou mais ver, com a peixe. Eu posso, né, não, tá? Vem, vem. Abre o pinto. É o meu. É o meu. De orelha, mas é o meu. Fui com a minha mochila. Fui com a minha mochila. Fui com a mochila. Mãe, tia. Agora deixa eu perguntar o negócio. É sério, sem brincadeira. Eu estou assustando a semana toda. Desde sábado, sem sonhar, isso é algum sinal? É um sinal. Você está dormindo muito pesado. Eu te amo. E é porque a gente tem 7 anos lá. É o que me fez assim. Eu não sei. 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 Gente, já é a segunda vez que eu quase caio da cadeira. Se eu cair gravando, imagina. 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 Atenção para a chamada. Agatha. Ana Beatriz. Danilo. Danilo. Débora. Elisa. 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 Oi, tia. Desculpa, que a gente tinha bugado aqui. Nada. Clara. Leonardo. Leonardo. Presente. 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 Rafael. Presente. Rodolfo. Oi. Oi. Ele falou suave. Sara. Sofia. Tinha. E oi. E oi. E oi. E oi. 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 E oi. 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 Tem algum jeito chique de falar futuro e presente? Não. E nem pretérito? Não tem. O tio que eu falei, porra falar isso com a discussão? A partir do segundo módulo, a gente vai precisar falar pretérito. Eba! Toda mulher tem que ser chique igual a mim. Ah, eu queria achar que a galera era mais chique que você. Não, não é chique. Não, não é chique. Não, não é chique. Não, não é chique. Ah, é chique. Não é. Não é nem esse chique. Chique. É chique. Gente, chega! Eu tô feia, tá? Aqui dormindo, pra gostar de falar. Já. Eu nem falo, né? Ah! É chique. É bom aí, alguém aí que chegou, parece que a mãe deu um chão de orelha, aí chegou Céline, daqui a pouco, não se conteve. Tia, eu vou te olhar e eu falei assim, você escreveu o chão? O chão era com x, o chão era com x, o chão era com x? O chão era com x? O chão era com x? É o chão era com x? Eu já fiz pra fazer tudo esse chão era com x? Tá, eu Brilliant... Quero, filho, ele vai ficar só em partes e amém. É um prêmio da tia. Tia, que prêmio é esse? Cuidado, tia, ele põe. Alô, tia. Amexe a galã. Não vou te dar uma boa. 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 Gente, é da ameixa da Omoticário a Omoticário foi R$70,00 que a tia falou Falei nada 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 Uma frase com os verbos abaixo no presente e no passado e no futuro Tem Ai não, já não falaram com 20 letras Não falaram com 20 letras Para nós É a maior falota do Brasil Não Não Gente, chega Gente, chega Eu acho que não Acho que não Deixa eu ver Tia, pula Não Tia, volta Ô tia Pula quantas linhas Eu já te fiz essa pergunta Você só vai fazer três frases Aí você que sabe Tia, pula quantas linhas Tia, pula quantas linhas Eu já tia Tia, pula quantas linhas Eu já tia Tia, pula quantas linhas 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 Nossa. Tia. Tia. Ah, oftumma. Oftum. Tia. Já tinha terminado de falar? Eu tinha terminado de falar. Oftal. Oftal motorrinolaringologista. São 28 letras. Ô, tia. Ô, tia. Ô, tia. Ô, tia. Pra que você está lá? O otorrinolaringologista é o médico de olho, ouvido, nariz e garganta. É esse escabusco aqui? É... Qual é o significado desse escabusco? Ô, tia. Você já tá com... Não fala, não. Aparece alguma coisa com pneumonia, né? É. É. Ah, tá aqui, ó. Pneum, pulmão, ultra, fora de, microscópio muito pequeno, silico vulcanicolimiótico, vem de silício, um elemento químico presente no magma vulcânico, vulcano, vindo do vulcão, tudo junto. Uma pessoa que sofre de uma doença pulmonar, a pneumonia, a pneumonia, a pneumonia, a pneumonia causada por aspiração de cinzas vulcânicas. Tia, não deu pra entender nada? Porque eu sofri a carta. É uma doença pulmonar causada pela inspiração de cinzas vulcânicas. Ai, então, assim, se o vulcão explode... Ai, você respira, querido, aquela cinza, você pode pegar essa doença aqui que tem 1.058 letras, mentira. Tem 29 letras. Isso, tia. Não, 29 letras não, 46 letras. Ah, tia. Ah, sombra. 29 tem anticonstitucionalissimamente. Ô, tia, você vai botar o número 4, o número 5? Não, agora não. Ô, tia, oi, tia, oi, tia, oi, tia, eu olho... Quem levantou a mão? Eu olhei pra sua... Oi, meu anjo, fala. Ô, tia, no número 1, quando eu vou escrever as frases, tem que ser a mesma frase pra tudo? Não entendi. Quando eu vou escrever a frase do número 1, do presente pra tudo, tem que ser a mesma frase ou pode ser frase diferente? Pode ser frase diferente. Melhor ainda. Então, o que é isso, tia, o que é isso? Eu quero falar, Tia. Tia. Bom dia, eu olhei pra sua filha assim, fazendo isso daqui assim, eu lembrei da minha prima. Uma vez, ela foi fazer assim do cabelo, quando ela tava pintando o cabelo, quando ela tava lavando o cabelo, ela molhou tudo. Aí, assim, Sofia fez assim também. Eu pensei assim, eu pensei assim, quando eu, quando tava fazendo estudantes online, que eu pensava que Sofia e Agatha eram super maduras. E aí, eu fui encontrar com elas, elas são essas palhacinhas que são... Aí, eu pensei, eu lembrei de quando eu pensei que Sofia e Agatha fossem o quê? Aquelas crianças de perapa puçadas, tipo adolescente. Muita coisa. Muita coisa. Não, a gente vai ficar muito a coisa. Eu tenho uma amiga de 10 anos, mas ela parece que tem 15 anos. Vamos lá, gente, fazendo o dever. O tia, só fazemos a palavra. Jesus, Maria e José. O tia, fiquem quietas. Eu vou chamar a Tia Bete pra você falar isso pra ela. Agora é a minha vida, eu tenho tempo de falar. Fala. Calma aí, que nem que eu levanto a mão. Fala, gente. Fala. Fala. Quem disse que você mais sabe o que foi? A gente tá falando tudo. Não, não sabe. A gente não, a gente não, a gente não sabe. Não, não sabe. Não, não sabe. Chega, chega, chega. Chega. Se eu souber fazer tudo, eu vou saber dar uma filmada no colchão. Chega. 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 Terminou, Nicos? Terminou. De fazer também? Não. Ah. Ah, que de fazer também? Não. Não é pra aula. Qual é? É pra casa. Olha o que tá escrito aqui. Em aula, por mês. Quer que eu circule? Não. Não, 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 não. Eu vou responder. Ai, gente. Será possível? Já, já. Não tô achando graça mais não. Chega. Tá passando desligente já. Não, não. Não, não. Não posso dar confisso pra vocês, não? Jesus, que eu tenho a cobrir lá. Para. Que eu tenho a cobrir lá. Tira. Tira, eu vou, quantas vidas? O quê? A treze? A treze? A treze? A treze? A treze? Pode colocar comendo. Quase comendo, como vai ser a praje? Eu também, a treze? O treze, eu vou, a quem, a treze? É só botar só eu, só? Não, tia, eu vou botar mais. Eu acho que seria melhor que você botar a pele. Uma coisa que eu amo. Não, tia, Débora, ela viciou nessa música da Bobbina. É uma mulher que você fez na bola da minha menina. Eu olhei pra Débora, a Débora tava assim. Eu virei pra olhar pra Débora, a Débora tava assim. Queria comer uma abobrinha, tinha uma lábua na minha abobrinha. Fala, Lina, você é linda na Bobbinha, Bobbinha. Vai, 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 vai. Ei, chega. Gente, escrevi presente duas vezes. Tia, eu passei ou passei? Passei. Tia, eu passei ou 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 Amém. Passei. Passei. Vai botar assim. Passei. 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 Mas é. Passei. 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 Mas é passei. Mas não é. P.S.S.I.S.I. Não. Não é passei. A palavra não é passear. Passei. Mas seria. Mas passei. Se fosse passear seria passei. Mas é passei. É passear. Muito obrigada. Muito obrigada. Meu Deus. Mas aquilo está no presente. Não. Só coloquei para vocês saberem qual é a palavra. Não é para colocar passei não hein gente. No presente não hein. Vou até tirar. Porque daqui a pouco vai falar que a tia falou que passei no presente. É. Aí tia deu pra falar. Tia ou você não deu os carregados. Eu passei. Não. Peraí. Meu Deus, tia! Eu faço! Eu faço! Você buscou! Você buscou, Débora! Eu faço, tia! Ou é eu? Tia, eu não estou dizendo nada! Débora, você não está falando nada de nada! É! Eu passei! Eu passei! Eu passei! Que isso! Tia, pode escrever amanhecer? Tia! Eu escrevi! Veja amanhecer na luta! Eu escrevi amanhã! Tia, eu escrevi que amanhã! Tia, hoje é a minha. 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 Eu não me disse! Oi! Ah! 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 Tia, passearam, não, caminharam, caminharam no passado, era um tia, eu não falo com a tia, coelhente, caminharam, Oi? Eu não falo isso. 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 Eu 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 falo isso.